Onde é que o PT se perdeu, cara? Cara, eu acho ali... Foi uma conjunção de fatores, né? Eu acho que o Brasil se perdeu. Eu responderia a pergunta assim, onde é que o Brasil se perdeu? O que aconteceu? Teve alguns erros de política econômica durante o primeiro mandato da Dilma? Teve? Eu já escrevi sobre isso, já comprei briga com o petista. Ah, sério? Rolam umas brigas assim? Ah, eu falei, pô, você tem que... Isso não é uma crítica destrutiva, é o seguinte, tais decisões foram erradas. Qual é o problema de eu dizer que um governo do PT... É que você não pode criticar, né, o PT? Não, tem que fazer o balanço das coisas. Agora, cometeu alguns erros de política econômica? Sim. Sim. Mas depois que ela foi reeleita e que ela foi tentar corrigir, começou uma sabotagem do Eduardo Cunha com o Aécio Neves. Começou uma sabotagem. Ao invés de tomar as medidas para corrigir, tomaram medidas para agravar. A chamada pauta bomba. Era assim que a imprensa chamava. Sim, eu lembro. Pauta bomba. Mas por que ele tinha apoio do Congresso? Para pautar e passar essas paradas? Então, aí tem várias teses, né? A que me parece a mais razoável é o seguinte, se deixasse ela corrigir os erros que ela cometeu, que não eram uma enormidade, sabe? Na minha opinião. Tá ok. Cometeu erros, esses erros trouxeram problemas, mas eram corrigíveis. Era possível corrigir. Como o Fernando Henrique cometeu erros, foi reeleito, deu aquela bafafá toda com o dólar e tal. Mas você pode falar isso de qualquer presidente, é do Bolsonaro. Exato. Então, ela tinha um mandato para corrigir. Ela tinha quatro anos para corrigir. E eu acho que o MDB e o PSDB viram ali uma oportunidade de decidir a parada. Sabe? Falar, se eu deixar... O povo está de saco cheio. Se deixar quatro anos, o PT pode corrigir, e em 18 vai estar o Lula aí no... O Lula vai estar, entre aspas, disponível, ele volta para o poder. Então, eu acho que eles ali deram um bote. Deram um bote. Mas você... Sabe? Viram a oportunidade de dar um bote. Mas você não pode jogar tudo no colo dos caras, tá ligado? Porque... Não, acabei de falar que houve erros de política econômica. Eu sei. O que eu acho... Mas não foi só os erros de política econômica, na minha visão. Erros até de comunicação. Ah, bom. A Dilma... Claro. Desculpa, PT, PTzada... Mas a Dilma era muito ruim falando, sabe? Ela não passava a credibilidade de um líder sério. E pelas histórias que a gente ouvia, ela tinha dificuldade até de liderança mesmo, de lidar com o dia a dia, com as pessoas ali, né? E outra. Tem uma parada que o PT, que você não pode negar isso... Pode, se quiser, na verdade. Mas eu acho que... Pra mim é inegável que tem um problema do PT que vai além da Dilma como presidente. E dos erros econômicos cometidos durante a presidência. vai de um erro de estrutura de poder, de estrutura de partido, do que o partido representa. Qual que é? Você falou que tem um projeto, que tem que ter um projeto. E eu acho que foi exatamente ali que o PT se perdeu, na minha visão. Que o projeto de país que o PT tinha se confundiu. Porque ele esqueceu de perguntar se o país queria esse projeto, entendeu? Cara, eu acho que queria. Porque o Lula saiu de lá com 87% de aprovação pelo Ibope, 83% pelo Datafolha. E é quando os caras falam da situação macroeconômica daquela época, que o Brasil estava exportando com uma audição, um absurdo, era dinheiro entrando pra caralho. O Brasil foi considerado o país mais bem sucedido no enfrentamento da crise financeira de 2008. Isso não sou eu que estou dizendo, é The Economist. O Brasil... O Lula foi aplaudido em 2010, quando deixou a presidência, como um cara que enfrentou a crise de 2008 da maneira mais assombrosa possível. Desculpa, seu chatão, mas aqueles caras... Tem um argumento que o que o Lula fez foi o seguinte, ele aumentou, expandiu o crédito absurdamente, então ele fez com que a disponibilidade do Fábio... Não foi absurdamente, expandiu o crédito, mas absurdamente por quê? Bom, o argumento que usa aqui é absurdamente, porque é nocivo, a ponto que você cria um endividamento muito grande da população... O Brasil é dos países que menos utiliza o crédito como alavanca, até porque os bancos são tão concentrados que a taxa de juros aqui para o tomador é um absurdo. Mesmo agora que a taxa de juros do governo está baixa, vai num banco pedir empréstimo para você ver quanto você vai pagar. Mas eu lembro da época do PT, do Lula, que era pessoas conseguindo empréstimo para carro, empréstimo para casa, empréstimo para... Muito mais fácil do que hoje em dia. Compara com qualquer país desenvolvido. E eu vejo essas pessoas hoje e elas estão passando mal financeiramente, porque elas contraíram muita dívida e hoje não tem dinheiro para pagar. Compara com qualquer país desenvolvido. O que alavanca o capitalismo é crédito. É a produção, na minha visão. Mas e o que alavanca a produção? Novas ideias, investimentos... Ah, e sem crédito? Meu amigo, sem crédito você vai até a esquina no capitalismo. Mas o crédito é o combustível. Antes, para você pôr combustível, você tem que ter uma máquina. A máquina é muito mais importante do que o combustível. Não adianta você pôr crédito em uma máquina que bebe combustível para caralho. O que você vai fazer? Você vai estar colocando crédito numa máquina furada que no futuro não vai dar lucro e aí você está investindo em uma coisa errada. Não é o crédito que move a economia? É o empreendimento? Vamos falar de dois tipos de crédito. Tem o crédito para o consumidor e tem o crédito para o produtor. São duas coisas completamente diferentes. Mas igualmente importantes. Igualmente importantes. Ou seja, se o cara, por exemplo, consegue organizar a vida dele e faz caber a prestação dentro da renda dele, ele toca a vida concreta. ótimo para a economia, é isso? Mas não é isso que acontece com o brasileiro, dada a nossa inteligência financeira que é baixíssima. Cara, você não tinha um problema grave? Você veio a ter problema depois que a crise se instalou? 50% das famílias estão endividadas hoje. Agora, mas não estavam? Não estavam. Eu não estou negando coisas que você está falando, até porque a gente não precisa concordar em tudo. Claro. E a gente também dá pesos específicos diferentes para os problemas que a gente reconhece. Mesmo quando você fala, não, tinha um problema de comunicação, mas qual o peso disso na tragédia que aconteceu? O que eu acho, e isso não sou eu que estou dizendo, até o presidente do PSDB veio a público em 2018 reconhecer. Nós erramos, o PSDB falando, nós erramos... E para mim é uma merda também, mas tudo bem. Nós erramos de fazer o impeachment, nós erramos de entrar no governo Temer, nós erramos de contestar o resultado eleitoral. Eles disseram isso. Ou seja, cara, a pior coisa para a democracia é que você fala, a democracia tem um milhão de problemas. Tem, mas de novo, vai fazer o quê? Vai fazer uma ditadura? Não, não. Então, não está em pauta isso. Certo? Por mais que o Bolsonaro queira dar gol para o caramba, eu não acho que o brasileiro vai aceitar as provocações dele. Também não acho. Está certo? Nós vamos lutar pela liberdade. Pô, liberdade é um negócio muito importante, cara. O fato da gente poder estar aqui e você poder falar qualquer coisa, poder falar qualquer coisa, poder falar qualquer coisa, e o cara que está ouvindo poder formar o juízo dele, pensar qualquer coisa, pô, essa é a graça toda. Mas não é bem verdade isso no Brasil, né? Mas é cada vez mais. Dez anos atrás você não estaria aqui com esse programa, entendeu? Com certeza. Então, ou na ditadura você não estaria aqui falando o que você está falando, você não estaria preso, com certeza. Com certeza. Estão tentando, você sabia, né? É sério, não estou brincando não, estou sendo investigado pela Dan Hayek. Pelo quê? Porque eu fumo tabaco orgânico ao vivo. Pois é, entendeu? Por isso que eu falo, a gente não chegou numa liberdade de expressão que a gente gostaria ainda. Não chegou, a gente não vive nesse país. Mas você já estaria preso em outra... Não, está melhor do que a Arábia Saudita, com certeza. Está melhor que a ditadura brasileira, com certeza. É, muitos anos atrás, sim. Não é tanto assim. Quanto? Para um país é pouca coisa. 85 acabou. Eu sei, eu sei, mas tipo... É pouca coisa. Mas o Brasil comparado ao mundo, né? É que a gente está no mundo globalizado agora. Não, a gente não... Nós estamos menos do que nós deveríamos. Não tem como se comparar com a gente passar. Nós não temos inserção hoje. Cara, nós brigamos com todo mundo. Em dois anos, nós conseguimos criar um salseiro no mundo. Você deve conhecer alguém que está fora do Brasil. Da sua confiança. Liga para esse cara, ou manda um zap para ele para não gastar ter urbano, e fala para ele assim, como é que está a imagem do Brasil aí? Não me pergunte em que país ele está. Em qualquer país do mundo, um cara da sua confiança, se você ligar para ele agora, que é ao vivo, o cara vai falar, isso aqui está uma merda. A imagem do Brasil está... Está os caras que estão doentes. Cara, está uma loucura isso aqui. Os caras que estão destruindo a Amazônia.